Música Vendo assim, essas crianças aqui próximo a esse pé de limão, não se trata de uma brincadeira, mas uma forma de sobrevivência. O café da manhã aqui não tem pão, não tem leite, não tem café. O que eles consomem aqui como café da manhã é suco de limão. Então, o que essa menina fica ali em cima e estava jogando aqui por mãozinho, pegando limão aqui nesse pé. Érica, é o café da manhã aqui na sua casa? É o café da manhã na minha casa. Suco de limão? Suco de limão ou água doce, né? Um dos dois. Acompanhado de quê? Nada. São oito filhos, dois netos aqui vivendo com você e pela manhã, no café da manhã, suco de limão ou água doce? Suco de limão ou água doce. Felizmente. O que a Jordana ali, às vezes, que ela está fazendo é a rotina aqui, né? Subir no pé de limão, pegar limão para tomar o café da manhã. Isso, de manhã e de tarde. É a rotina. Aí é triste, né? Dói por dentro, a gente fica magoada. Mas fazer o quê? Não tem outro jeito. E para matar a fome tem que comer, beber o suco de limão. Pelo menos para amenizar a fome. Pela manhã aqui tem isso, suco de limão? Só isso, suco de limão. E essa aqui é a rotina da Erika, né? Preparar aqui o suco de limão. Agora, é para todos? Como é que você faz aqui? Bom, eu faço primeiramente, assim, a preocupação com os pequenos, né? Os pequenos primeiros se alimentam. Aí, se der, os outros ganham também. Então, aqui normalmente você prioriza os menorzinhos? Os menorzinhos. O que você queria ter aqui pela manhã? Pão e leite. Hoje, então, só tem suco de limão pela manhã? É. Então, pela manhã não tem pão, não tem bolacha, nada disso? Não. Não tem nada. Só suco de limão. Isso porque vocês têm limão aqui no quintal, né? É. Então, a gente irá ficar com fome. Como é que é tomar suco de limão cedinho? É muito ruim. É muito ruim? É. Quanto tempo que esses meninos não comem um pão, por exemplo, com manteiga? Acho que tem mais ou menos dez dias por aí. Porque a vizinha ali deu uns amanhecidos, uns dez dias atrás. Só isso aqui? É. Suco de limão? É. Aí, logo eu vou ali na hora do almoço, eu mando pedir. Mando ou eu mesma vou aqui na vizinha, ela sempre me dá um pouco de arroz e na hora do almoço é arroz. Ah, é muito triste. Eu queria ter condições, assim, de dar um cafezinho pra eles, mas não tem. Os maiores ficam sem, às vezes? Ficam. Eles já entendem, já acostumou ficar sem comer. Passar fome aqui, então? Já estão acostumando? Estão acostumando. Pra ele estar feio. Além do suco de limão, como café da manhã, a Erika estava me dizendo aqui que normalmente as refeições aqui só tem arroz branco e tem um pé de manga bem aqui na porta. Até então vocês estavam comendo arroz branco e manga. Manga que estava virando refeição? Virando refeição. Os meninos limparam o pé aqui, estava cheio, eles comeu tanto que acabou a manga. Então, os meninos estavam se alimentando de manga? Manga com arroz. Arroz branco. Como é que é ver essas crianças comendo manga e arroz branco? É muito triste, é muito duro. Muito triste mesmo. É sofrida. É uma coisa que eu não sei explicar, é doido demais. Chega a ser fome mesmo? Como é que é? Chega a ser fome, porque o dia é grande, né? Eles reclamam o tempo todo de fome e não tem o que dar pra eles comer. A história da Erika é a seguinte, ela tem 35 anos de idade, eu sei que ao ver uma história dessa, Erika, muitas pessoas devem estar dizendo, né? Nossa, mas tão jovem, mãe de tantos filhos. Na verdade, o que a Erika está precisando agora não é de julgamento, ela está precisando de ajuda. A Erika, ela se casou aos 16 anos de idade, teve 3 filhos. Conviveu por 5 anos, separou. Isso, separei. Não deu certo esse relacionamento? Não deu certo, separei. Em 2000, a Erika se casou pela segunda vez, conviveu por 15 anos, de um casamento também complicado. Muito complicado, muito cheio de problemas. Resultou na separação? Resultou na separação, não deu mais. Desses dois relacionamentos, você acabou tendo quantos filhos? Do segundo? Do primeiro foram 3 filhos? 3, do segundo 7. Então no total você tem 10 filhos? 10 filhos. 10 filhos. Hoje com ela, moram aqui 8 filhos e 2 netos. Há cerca de um ano, a Erika conseguiu esse barracão, essa casa aqui no setor Cristina, bem pertinho da J040, próximo ao setor Garavelo, em Aparecida, para morar. Só que agora, o dono desse barracão pediu a casa de volta. Pediu a casa de volta. Pediu para desocupar, ele quer a casa de volta. Não vai dar mais para a gente continuar aqui. Você vai para onde? Não sei. Eu não sei o que fazer, não tem para onde ir. A Erika, ela trabalhava como diarista, só que ultimamente está sem trabalho, está sem emprego, desempregada. Ela começou junto com os filhos mais velhos a catar materiais recicláveis, né? Tanto que a gente vê aqui no quintal dela alguns produtos ainda. Só que aconteceu o pior. Roubaram o nosso carrinho de reciclagem. Hoje vocês não tem como nem trabalhar catando material reciclável. Nem tem como, porque o único meio que sustentar para poder dar alguma coisa para esses me comer era o carrinho, né? Para a gente poder reciclar. Mas aí roubaram. Um belo dia eu acordei, o portão estava arregaçado e o carrinho não estava mais aí. E agora você não tem mais o que fazer? Não, não tem mais. Você já buscou outros trabalhos, Erika? Já, já sim. Já vendi muita coisa. Já vendi salgado, cremosinho, tudo. Mas a gente não tem nem os ingredientes para poder tomar, continuando, fazer alguma coisa. Não tem dinheiro para poder manter, fazer alguma coisa para vender. E com tantas crianças aqui, a situação complica cada vez mais? Cada vez mais. Nossa, cada dia é pior. Mostra para a gente aqui. Nós estamos na sua cozinha. O que você tem hoje aqui de alimentos para oferecer a essas crianças, Erika? Eu tenho completamente nada. Não tenho nada. Só esse tempero, um pouquinho de manteiga. E aqui tem esse pouquinho de açúcar. Tem um pouco de açúcar. Aquele sal e o óleo. Sal. Isso. E um pouco aqui, ó, de óleo de soja. E isso é o que você tem hoje de comida? É o que eu tenho hoje de comida. Aqui na sua cozinha a gente vê o fogão aqui da Erika já bem velhinho, né? Algumas chamas nem existem mais. Só pega duas, bem baixinhas. Não tem vidro ali também. Na geladeira aqui tem água. Água. Um pouquinho de leite. Só um pouquinho aqui de leite. Isso porque a vizinha deu, né? Uma vizinha deu um pouquinho de leite. Aqui água. Não tem nada mais. Aqui também tem água. Aqui também tem água. Algumas berinjelas já bem murchinhas. Isso também que uma vizinha deu. pimentas. Aqui são soro, né? Soro de hidratação oral para as crianças. E mais nada. É o que a Erika tem aqui na geladeira dela hoje. Aqui é uma espécie de sala, quarto, né? Onde as crianças ficam. Não tem cama. Então, vou até pedir para o André mostrar para a gente aqui. Já o sofá já bem desgastado. Que acaba virando cama também, Erika? Acaba virando cama porque não tem colchão para todo mundo. Aí dorme dois, um aqui e outro lá. Aqui hoje, a sua televisãozinha já bem antiga. Botãozinho. Aí eu deixo desligado porque quando liga, quebrou o botão de abaixar e aumentar o volume. E se liga, está no último volume. Aí ninguém aguenta. Aí fica desligada mesmo. Como é que você classifica isso que você está vivendo aqui? Situação de miséria e pobreza. De desespero. Muitas vezes ninguém ajuda. A maioria vai virar as costas, não ajuda. Eu aguento coisa demais. Nossa, eu já chorei muito. Eu tento distrair eles. Vamos na pracinha, tem uma pracinha, a gente vai lá, eles brincam um pouquinho. A gente inventa alguma coisa. Eu brinco com eles de mímica, dedão. E se passa o tempo, eles não percebem que não tem o que comer. Então você tenta, digamos assim, iludir os meninos para eles não sentirem a fome. É verdade isso. Mas assim, eu tenho certeza que eles não falam. No momento eles esquecem, mas a barriga com certeza está doendo com fome, né? A Ruth, que tem 18 anos, que é uma das filhas mais velhas aqui da Erika, até que estava tentando ajudar a família, vendendo escova de dente, brinco, essas coisas, mas não deu certo porque a despesa aqui era muito grande. Se eu ganhasse 70 reais, eu já ia correndo ali no Garavelo e comprava de mercadorias de coisas para me revender. Aí o lucro que vinha era tudo para comida, aí não deu para ficar investindo nesse negócio. A despesa aqui não dava tempo de juntar dinheiro? Não, não dava. A gente às vezes até comprava jujube e vendia no sinal, eu mais os meninos, para ajudar minha mãe também. Como é que é enfrentar essa situação aqui, Ruth? Muito, muito triste, muito. Muito. Dói mais quando a gente vê um filho da gente com fome. Dói bastante. Qual que é o pior momento aqui de vocês? Quando eles choram para comer e não tem nada. Chora de fome mesmo? De fome. Fala, quero comer, aí a gente desespera, né? Tenta ir em algum vizinho, perguntando se tem arroz, se tem óleo, se tem alguma coisa para comer. A situação de vocês aqui, qual é hoje? Nossa, é uma situação muito difícil. Situação de miséria. O que a gente vive é miséria. A gente não vive uma vida nem digna aqui dentro. Miseria mesmo. Tem vezes que os meninos têm que banhar só com a bucha mesmo, porque nem sabonete tem. Pasta de dente, muita roupa suja, não tem nem sabão para lavar. É difícil. A gente até, às vezes, aguenta ficar com fome, mas uma criança... Olhar com uma criancinha dessa aqui e falar que não tem comida, como é que é? Nossa, é muito, muito difícil, muito duro. Muito duro mesmo. Qual foi o momento mais triste que não sai da sua cabeça, desses meninos, dessa dificuldade de vocês aqui? Quando a gente morou, a gente foi despejado na rua. Com todos os nossos móveis, eu estava grávida e eu tive que dormir no colchão na rua, do lado de fora mesmo, da calçada. Quando bate o desespero aqui, chora, faz o quê? Chora bastante. A gente corre muito, mas ninguém dá oportunidade, infelizmente. Como é que é a sua conversa com Deus? Eu não peço riqueza, eu não peço muito dinheiro, eu só peço uma vida boa, entendeu? De, pelo menos, os meninos terem o que comer. Quer dizer, quem puder ajudar a Érica, os filhos e netos dela aqui, a Érica mora, ela está, por enquanto, aqui nessa casa, na rua São Paulo, quadra 19, lote 10, no setor Cristina. Fica bem próximo ao setor Grajaú, próximo aqui ao terminal Garavelo, onde as pessoas podem, inclusive, ver de perto a situação que vocês estão vivendo aqui, né? Com certeza, as portas estão abertas para quem quiser vir cá e ver a situação que a gente está passando. Para as pessoas que estão nos vendo agora, qual é o pedido que você faz? Que nos ajude, né? Deixa, assim, meu apelo para pedir na ajuda, quem puder ajudar a gente com alimentos, é, tudo, tudo, a gente está precisando de tudo, cama, colchão para esses meninos dormir, eles reclamam muita dor nas costas. Hoje está dormindo no colchãozinho? É, colchãozinho, é muito fininho, duro demais, eles sentem muita dor na coluna, e é isso, meu pedido, eu estou precisando de tudo aí, quem puder ajudar, Deus vai abençoar e multiplicar 100 vezes mais na vida de cada um. Quero pedir muita ajuda de quem está em casa, de quem está vendo, não tanta ajuda para a gente, mas, mais, mais pelas crianças, porque elas sentem fome, e a vocês como pais, também como mães, né? Se fosse um filho de vocês que estivesse com fome também, o seu coração ia doer, igual o meu está doendo agora, igual o que a minha mãe, o coração da minha mãe também está doendo, e que tudo que você puder ajudar, Deus vai retribuir na sua vida 100 vezes mais. E, então, está aqui a situação, né, eu sei que muitas pessoas devem estar fazendo julgamentos nessa hora, né, pela idade, essa quantidade de filhos, mas o que essa família mais precisa nesse momento é de ajuda e não julgamento. Então, quem puder ajudar essas crianças, né, que vivem aqui, os filhos e netos da Érica, quem puder ajudar essa família, né, repetindo aí o endereço, rua São Paulo, quadra 19, lote 10, no setor Cristina, próximo a GO 040, aqui próximo ao setor Grajaú também, para quem puder ajudar. É uma questão de necessidade e muita dificuldade dessa família. Legenda por Sônia Ruberti